Graças, 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 meu amigo venezuelano. Vamos, vamos, eu quero comer algo, eu quero comer, eu tô com fome. Eu tô com fome que eu vou, eu vou, eu vou falar a verdade, a produção de Cazé não me deu comida. Que isso, que isso, que mentira. Estou sem comida na Argentina, preciso comer agora, eu quero comer. Eu posso comer.